Obrigado que eu não amo, irmão. Vai conferir porque já foi eliminado tanto o Júlio quanto o Paulinho. E agora a gente vai dar sequência ao reality. Bora! Vai ter uma prova muito top agora, que é de perguntas sobre a Stephanie. Bora! Cara, se vocês não conhecem nada sobre mulher... A Stephanie aqui... Chate, vocês iam adentro da Stephanie sem nem pensar uma vez? Tem uma participante aí que eu nunca vi com nenhuma mulher. Vai pra balada, porque Londrina aqui é um ovo. Nunca vi. Agora o pior é conhecer sobre... Por que que o esquilo tá aí se ele namora com você? Irmão! Namora comigo aonde, seu doentinho imbecil? Friar Stephanie, então bora pro primeiro jogo. Que esse vai ser insano, então deixa bastante like, se inscreve, porque os últimos cinco inscritos do canal vão participar do próximo Desencarando com o Tasco. Bom, começando o jogo de perguntas, vocês vão ter que levantar qual a plaquinha de vocês. Então vamos fazer um teste, levanta uma plaquinha. Top! Ah, mulher! Fechou, os caras são muito bons. Então, ó... Primeira pergunta, uma pergunta muito fácil... Lá vem! Só que é da Stephanie. Qual é a comida favorita da Stephanie? Vamos lá, chat! A, B, C, D ou E? O que vocês acham? Letra A, macarrão bolonhesa. Letra B, sushi. Letra C, estrogonofe. Quem acertar vai ganhar VIP, hein? E a letra E, churrasco. Um, dois, três e... Um, dois, três e... E... Travou essa porra dessa net de merda, cara! Ah, pelo amor de Deus! Ele vai ter errado. Ó, todo mundo respondeu. O outro tá com o céu contrário. Eu posso botar a resposta? Calma. Tá. Todo mundo já respondeu, tem certeza? Todo mundo. E ó, seguinte... Todo mundo que acertar vai fazer um ponto. Tá. A pessoa com menos pontos será eliminada do nosso reality. Vamos lá, Stephanie. Bora! E a resposta certa é A? Letra... Letra A! Quem aí no chat falou letra A, macarrão? Um ponto para o Senni... Quem aí falou letra A, macarrão? Esquilo. Marcos. Ela postou esse dia que era estrogonofe. Tá mentindo. Tira! Eu sempre falo macarrão. Ó, segunda pergunta... Pelo amor de Deus. Valeu, Gus. É nóis, irmão. Tamo junto. Qual é a cor favorita de lingerie da Stephanie? Eita! Ou seja, qual é a cor de calcinha que ela mais gosta de usar naqueles momentos dela, do dia a dia? Que cor de calcinha a Stephanie gosta de usar, minha tropa? Letra B, preto. Oi! Ai, meu Deus. Letra C, vermelho. Letra D, rosa. E letra E, lilás. Eu quero C. Boca no A, mano. A, branco. B, preto. C, vermelho. D, rosa. E lilás. Cara... Vamos deixar os caras pensarem. Eu acho... ... que ela gosta de calcinha preta. E aí, Steph? O que você acha dessa pergunta? Eu acho que ela gosta de calcinha preta. Ih, posso respirar? Pode mostrar qual é a sua calcinha favorita? É B. Eita B, preto. Quem votou preto digita 5? Parece que ele conhece a calcinha dela. Ixi! Não! Será que ele conhece? Ninguém conhece. Vamos pra terceira pergunta. Bora! Não mais importante que as outras... Bora! Se a Stephanie precisasse viajar e quisesse uma viagem romântica... Que momento, enfim. ... dos sonhos dela... Ah! ... pra onde ela gostaria de ir? Letra A, bora, bora. Bora, bora. Letra B, Paris. Paris. Letra C, Grécia. Grécia. Letra D, Las Vegas. Ou a letra E, Veneza. Ó! Podem mostrar só as placas. Nossa, eu não sei. É, vai. Chate, era a letra A. Bora, bora. Alguém conhece essa porra de Bora, bora? Nunca ouvi falar em Bora, bora na minha vida. Eu acho que... Oh! Te amo, ué! Seu plenco! Valeu, Dev! Obrigado pelo sub, irmão! Não, muito foda. Mas nunca ouvi falar de Bora, bora. Top. Vamos pra quarta pergunta. Essa aqui... Bora! É um pouquinho... Bora, bora. ... mais fogosa. Hum! Chate, vocês gostam de perguntas fogosas? Coisa de gente safada. Valeu, Cuscu! É nóis, irmão! ... ação pra Stephanie. Vamos lá. Letra A, relacionamento aberto. Letra B, brinquedinhos. Hum! Letra C, viagem de casal. Letra D, motel. Ah, legal que se ela falasse brinquedinhos... Cara, esses virgens aí... Iam pegar a porra de um brinquedinho... Um pinto de bolacha de 42 centímetros pra enfiar na bunda. Cara, isso aí eu acho ridículo. Ridículo essa pergunta. Ou a letra E, surpresa. Ó. Deixar um tempinho pra eles responderem. Ixi, Maria. Vamos ver. Tássico só me bota em rascada. É, né? Você é robôs. Tássico, ele tá... Ó. Beleza. Todo mundo já respondeu. Top. Beleza. Bom, pode mostrar qual é a certa... Qual é a certa... Que é viagem de casal. É! Chate. Vamos lá. Vocês sabem que não é viagem de casal que ela gostaria, né? Eu tenho certeza que o que ela gostaria era os brinquedinhos. Mas é óbvio que ela não vai falar isso. Então quem pontuou foi... Porque, até porque, quem quer fazer viagem de casal, ela vai pra fazer o quê? Sexo! Pereba, Geimão e o Edu. Edu Marquinhos. Um ponto pra cada um deles. Última pergunta agora... Quem ainda não pontuou? Eu. O Adrian também. Bora! O Adrian? Foi o Adrian e o Raquel. Então tá. Bom, última pergunta agora. Essa é pra decidir quem não vai ser eliminado. O que mais te atrai em um homem? Pra Stephanie. Olha os zibotas. Letras, tatuagem, alto e loiro sorrido. Sorriso e nariz ou físico, chat? Letra C, alto e loiro. E aí? Letra D, sorriso e nariz. Valeu, já tapete. E por último letra E, físico. E agora, hein? Nossa senhora. Esse pegou, hein? E aí, tropa? Essa é difícil, Stephanie. É difícil. Eu acho que ele é da outra vez. Tô melhor, tô melhor, tô melhor. Ih, e aí, Tasco? O que mais te atrai em um homem, Tasco? Ah, tatuagem. Não, não... Cara, nada me atrai em um homem. Eu não fico atrasado por um homem por nada no mundo. Mas ele me pegou. Homem não, né? Opa! Não, né? Lá ele. Lá ele. Pode mostrar as plaquinhas? Todo mundo mostra as plaquinhas. Beleza. Tem uma pessoa aí que acertou. Ninguém vai voltar atrás. Ninguém vai voltar atrás. Vamos voltar aí. Opa! Voltar atrás. O que que é isso aí? Pode ir. Pode ir. Lembrando, olhos e bocas, A. B, tatuado. Letra C, alto e loiro. D, sorriso e nariz. E A, físico. Pera aí. Ah, mas ela quer pisar. Ela gosta de gordinho. É isso. Calma aí. Pera, eu não tô achando. Calma aí. Pode mostrar a final? Todo mundo mostrou. Stephanie, pode mostrar a sua placa? Yes! Quem votou letra D? Chate, o Adrian roubou? Sene, Adrian. Eu percebi que o Adrian roubou, cara. Sim. A gente vai ter que fazer mais perguntas, porque duas pessoas só tem mais pontos, o resto tem muita quantidade. Todo mundo tá empatado. Exato. Não tem como eliminar todo mundo de uma vez. Eu senti que o Adrian roubou, viado. Dois pontos já passaram pra próxima fase. Boa! Podem sair. Entende que... E agora... No Mac Mac Life! Mac Life! Tomec Mac Life! Mac Life! Ou B. Bem simples. Quem acertar, tchau. Continua no jogo. E quem errar, vai ser eliminado até sobrar uma pessoa que vai ser a eliminada do reality. Ou eliminado, no caso, do reality. E não vai ter a Stephanie com o namorado. Chat, eu sou um apresentador gatão? Não vai ter o beijo dos sonhos deles. Out? Que out? Então bora. Estão preparados? Ai, obrigado, Luizinho. Eu te amo, cara. A Stephanie prefere calor ou frio? Valeu, Luizinho. Letra A. Calor. Letra B. Frio. Hum. Chat, vocês preferem calor ou frio? Vamos lá. Será? Vixe, vixe. Cara, teve coisas diferentes. Teve gente que colocou A e gente que colocou B. Provavelmente... Alguém vai rodar. Quem errou vai continuar na cadeira. E quem acertou está na próxima fase. Stephanie, qual é a resposta? Calor. Yes! Já vai sair todo mundo? Vai ficando aí, seu lado. Alguém mudou? Eu vou sair também. Esse aqui mudou. Esse aqui mudou. Não pode vir. Não, pera aí. Como você... Pera aí. Ué, o que é isso aí? Quem acertou? Eu. Só os dois erraram. Só vocês dois erraram? Ah, eu fui controvérsia, né? Vai acabar de frio. Chat, pra que vocês estão torcendo pra continuar no jogo? Jemão ou Adrian? Bora, é um contra o outro, irmão. Então pronto, hein. Essa eu literalmente... Preparou cinco perguntas e nem precisava. Cara, eu não esperava. Então bora, vai. Segunda pergunta pra decidir quem sai ou fica no programa. Estão preparados? É Jemão contra Adrian. Coisa boa! X1, hein? Coisa boa! O estilo de música favorito dela. Coisa de negócio. Esse cara é foda. Letra A é sertanejo ou letra B, pagode? Nossa, eu vou num aqui. Sertanejo ou pagode? Será que eles vão acertar? Será que eles vão acertar? Será que eles vão acertar? O que vocês preferem? Opa! O que vocês preferem? Jemão colocou letra B e Adrian colocou letra A. A resposta certa é... Pagode! Jemão! Digita a GG aí quem gosta do Jemão! Me dá louca, crente. Vai, quando a loira gosta de um palmo adão. É! Eu sou um pique completo. O homem! Adrian está eliminado. Adrian eliminado do reality. E fora! Vamos agora pro quarto jogo do nosso programa. Rapaziada, a próxima prova vai ser um suspense maravilhoso, porque é uma prova que exige muita habilidade, que é dança das cadeiras. Cadeiras! Todos eles já estão aqui posicionados, só que vai ter uma surpresa no meio disso tudo. É, no final eu conto qual vai ser a surpresa. E aí, estão preparados, rapaziada? Bora, preparadíssimo. Boa! Ó, com dano! Campeão mundial da dança das cadeiras. Ô, louco! Todo mundo brincava quando era criança? Pode, pode. Pode tirar o óculos? Pode, irmão. Fique à vontade. Valeu, Carlosinho! Obrigado pelo sub, irmão. Te amo! Irmão, esse aqui vai ser muito engraçado, mas eles nem sabem qual vai ser a surpresa. Mas eu tenho certeza que vai dar briga. Vai dar. Com certeza vai. Então, ó, preparados? Preparados. Quando a música tocar, roda. Quem sentar antes, tá fora. Não, quem sentar depois. Não, quem sentar antes, se a música estiver tocando ainda. Não pode ro... Nossa, como o Senna é burro. Música parou, sentou. Quem ficar em pé... Música parou, sentou. Ô, nego, não pode relar na cadeira também, porque senão você segura a cadeira, fica mais fácil. Sim. Isso, tem que ser mãozinha pra trás, se possível, rodando. Então, bora. Só na caixa DJ, bora. Quem conhece essa musiquinha? É a música do Jason, né? Bota a cadeira de na frente, peraí. Bora, vamos andando, vamos andando, vamos andando. Vai, 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 vai. Ô, Tássico, parou de dançar um pouquinho e vê aí, ó. Os caras tão, ó, roubando. Bora, tô de olho. Vai, 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 vai. Opa! Nossa, gordo só se fode, né, viado? Era óbvio que o mais pesadinho ia ser o primeiro a ser eliminado. Não cabe na cadeira? Caralho, mano. Calma, calma, calma aí. Calma, calma aí. Você não foi eliminado, tá? Calma que tem uma surpresa. No finalzinho tem uma surpresa. Vamos lá. Calma aí. Ô, Maluf, boa noite, irmão. Bora. Isso. Só na caixa DJ. Bora. Tô andando. É, vocês não estão andando. Ó. Alguém já ouviu essa música nos ídolos do JC? Ah, obrigado, maluco. Você que é lindo, irmão. Pô, tem que ficar bravando. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Opa! E bora, e bora, e bora. Obrigado, velho. Tem uma surpresa pra mim também, né? Tem uma surpresa. Calma. Uma cadeira a menos. Uma cadeira a menos e cinco participantes. Isso aqui vai ficar bom. Tá ficando emocionante. Bora pra próxima? Bora. Só na caixa DJ. Menina, você desce. Desce, eu desce. Sim, vou fazer o treinar a batida. Chate. Obrigado. Chate, eu preciso falar uma coisa pra vocês, mas o meu próximo reality eu tô pensando em fazer com o mosquitão. Quem quer que eu traga o mosquitão pra Londrina pra fazer um desencalhão do cutaspo, só que com mosquitão? É possível isso acontecer, tá? É bem provável. É só chamar. Mas quando o DJ tocar, menina, você desce. Isso aqui tá muito pica. Três cadeiras pra quatro participantes. Quem que vai levar? O jogador. O jogador, o Jayman. Coisa boa. Coisa boa. Coisa boa. Eu mereço ganhar. Coisa boa. Eu não mereço nada. Luiz, sabe qual é o pior? Tem dois Eduardo aqui, os dois estão se farpando desde o começo, mas a gente tá descobrindo quem é o verdadeiro Eduardo. Ah, é o Eduardo que representa. Ele é o Luiz, ele é o meu fã. Eu deixei ele ganhar. Então, som na caixa, DJ. Andando, bora andando, bora andando. Segura. Mas virando. Quem acha essas músicas extremamente broxantes de Gita 4? Qual? Palminha, 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 palminha. Valeu, Gabs. Obrigado pelo sub, irmão. Palminha. Pois é, né? Pois é. Olha o esquilo! O pior é que o esquilo senta gostosinho, não é? Oh, 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 oh. E aí, chat? Quem ganhou? Senne ou Geimão? Pelo que eu tô vendo aqui, o negão sentou no Senne. Eu tô vendo que aqui foi o Senne que ganhou. É o que eu tô vendo. Não sei vocês. Pra mim foi o Geimão que sentou no Senne. Ah, Geimão! Ah, eu fui eliminado. Valeu, Geimão. Ah, não, não. Nada do bem. Os últimos serão os primeiros. Tá ligado. Chama o Vale! Primeiras, três... Nossa, vai, imagina se fosse ao contrário, rapaziada. O Senne ia sentar assim, ó. Ai, meu cu! E agora, hein? Tá quase na hora da verdade, quase na hora da surpresa. Surpresa, surpresa, o pessoal vai ficar chocado com o que vai ser. Vamos lá. Mas vai ser bom. Então, só na caixa, DJ! Bora, que tem mais três pessoas. Ó! É o Free Fire! Mano, o cara tá com a cheira no meu cangote. E agora? Ó a batida! Tuts, 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 tuts. Quero ver! Ó! Tuts, tuts, tuts. Eu também! Opa! Ah! E fora! E fora! Agora com dois eu não me abalo. Bora! Ih! Bom! X1 agora, hein? X1, X1, X1! De X1 eu sou bom, eu era o mestre. Ó! É pra fazer o bagulho certo. Correndo. Andando normal. Mãozinha pra trás. Vamos fazer o seguinte, eu quero a Heloísa de costas. Ó! A Helo, rapaziada, pra quem não tá entendendo nada, a Helo, ó. De costas! É a DJ, tá? Só a DJ. É a DJ, e ela vai tá de costas, não vai tá vendo nada. Então faz o seguinte, Helo. Som na caixa, DJ. Pode ir, pode ir, pode ir. X1, pra que vocês já torcem, do Esquilo ou do Du? Juro, hein? Ó os cara, ó os cara, ó os cara. Ó os cara, ó os cara. Ó os cara. Ó a Heloísa de costas, hein? Viu? Ó, dançando ainda, ó. Tá nem aí. Eeeeee... 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 Esquilo! Ó, Esquilo! Esquilo! Não, você é tão... Vamos lá, peraí. Agora, eu quero que todo mundo reúne aqui. Esquilo tá eliminado, quer ver? Boa, Esquiloide. Infelizmente, Esquilo, eu vim te falar que você, por ter ganhado, você pode escolher qualquer... Olha a cara do JC, o JC assim, ó, caralho, não ganha essa porra, mas o Esquilo vai se fuder. O Esquilo aqui feliz pra caramba, com negócios, os outros tudo com medo, porque ninguém sabia da surpresa. E olha qual era a surpresa. Soa pra ser eliminada. Ele pode escolher quem ele quiser que seja eliminado. Chate, vocês tiraria alguma pessoa nada a ver ou vocês tiraria um forte participante pra ganhar as outras provas? Quem que você tiraria? Boa noite, hoje é o Opio. Coisa boa! Fala com a câmera depois. Você não vai mais ouvir coisa boa. Fala com a câmera depois, meu querido. Por que que você vai eliminar esse cara? Tem que falar primeiro e depois elimina. Você posiciona em todo mundo aqui. Vai lá. Vai ver quem vai ser eliminado. Por que que você vai eliminar essa pessoa? Qual o motivo? Irmão, tem o Edu Marques, o Maradona, o Geimão, o Pereba, o Sene e o Dudu. Pereba! Quem que vai ser eliminado desses? Mano, que vergonha, rapaziada. Papo reto. Me perdoe, mano. Esse menino aí, o Peroba, eu gravei o vídeo inteiro chamando ele de Perebas, mano. Porque eu não conhecia ele, tá ligado? Então, eu literalmente fiquei o vídeo inteiro chamando o cara de Pereba. Tá ligado? Perdão, irmão. Não sei se você tá assistindo esse vídeo e tal, mas me perdoa, velho. Não foi intenção. Então, Bial, por questão de afinidade, hoje eu vou eliminar um Eduardo. Um Eduardo? Um Eduardo. Qual? Você vai perder um concorrente de altura sua? Eduardo Marques. Nossa, ele ficou muito triste, Chate. Ele só queria dar uns pega no Stephanie, velho. Vocês ficariam triste de ser eliminado, Chate? Valeu, Edu. Tô bem, Jope. Tamo junto. E vamos pra última prova, que vai ser a melhor de todas. Última prova desse vídeo. Desse vídeo, o próximo vídeo. Então, deixa o like pra gente soltar logo o próximo vídeo. E essa vai ser a melhor de todas, que vai ser dois eliminados. Rapaziada, esses são os participantes dessa última prova. Desse vídeo, no caso. E vai ser muito difícil essa prova. Totalmente de habilidade. E vai começar, literalmente, nessa caixa. Cara, isso aqui é muito fácil. É só você, literalmente, pular aqui. Fala de mim agora, vai. Fala que eu sou duro. Fala que eu sou duro, que eu não consigo fazer os bagulhos. Fala de mim, ó. Ó, ó. Cara, isso aqui é muito fácil. É só você, literalmente, pular isso aqui. Nossa. Se derrubo. Mostrou ao vivo, tá? Ao vivo. Se relar na caixa. Não, pode relar. Mas se cair, vai ter que voltar, posicionar e fazer de novo. Daí você saiu daqui, você corre pra cá. Tem um negócio do alvo aqui, você tem que acertar no alvo. Mais da linha, cinco tentativas pra acertar no alvo. Cinco tentativas, mas é só acertar em qualquer lugar. Só precisa acertar no alvo. Cara, é impossível errar, é só você jogar. No meio? Fala que eu sou ruim no esporte agora. Eu sou formado em educação física, minha tropa. Eu sou o TASP. Eu sou formado em educação física, minha tropa. Hã! Acertou. Rapaz. Acertou. Acabou aqui, você vem por fora. Por fora do prato. Vocês gostam de fazer isso? Tá bom, Jock. Demais, irmão. Faz a corda, ó. Eita! Calma, vai. Dez. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Errou, errou. Volta, vai fazer tudo de novo. Um, dois, três, quatro. Ainda bem que o Paulinho que fez essa pôr de pular corda, chat, porque eu não sei pular corda, vocês sabem? Até chegar um dez. Vem pra cá, tem que acertar a bola no golzinho. É impossível errar, é só. Enfim, eu errei. Mas se ele errar, ele tem que posicionar o golzinho. Vai ter, ó, vai ter alguém que vai posicionar pra ele. Tenta de novo. Vai tentar de novo. Acabou. Dez flexão. Dez flexão. Acertou. Dez flexão. Três, quatro. Vai, soldado. Cinco. Vai, soldado. Relaxa, Jock. Valeu, Cacau. Obrigado pelo sub. Boa. Veio. Correu. Bateu. No que bateu aqui, o... Chate, você sabe que se eu fosse participar de uma parada dessa, é... Sem sombra de dúvida, eu ganharia, né? Vocês estão ligados, né? Não preciso ficar falando pra vocês e nem provar nada. O taspo vai estar e vai parar o cronômetro. Só que agora vai ser muito mais difícil, porque os dois com piores tempos estão eliminados do reality. Sobrando só quatro pessoas. Os dois com pior tempo. E aí, preparado, nerdzão? Sempre. Boa. Então, bora começar o jogo, Luan? Bora. Então, bora. Esquilão, primeiro participante do jogo. Tá preparado? Sim. No meu, já você vai. Últimas palavras. Graças a Deus. Ha, 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 vai. Já. Boa. Boa. Primeira. Foi pra um lado, foi pro outro. Vai, jogador. Opa, errou já, hein? Volta. Mudo. Olha a merda que ele errou, o bagulho mais simples, cara. Aqui, vai por fora. Aí. Nice, esquilo. Boa, esquilo. Boa, esquilo. Aí. Boa, boa. Vai, 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 vai. Vamos lá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Boa, esquilo. Vai pro outro. Vai pro gol. Acertou. Acertou. Boa, esquilo. Boa, esquilo. Dez, flex, dois, dez, flex, dois. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Boa, esquilo, bate, 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 bate. Boa. E aí, chat, notas pro esquilo, zero a dez. Ah, moleque. Esquilo veio aqui, ó. Mostrou o que veio, pai. Boa. Esse aqui foi o tempo dele, ó. Opa. Ele fez em 42 segundos, mas a gente não... Pô, 42 segundos, bem demais. Cara, não mostro pros caras, não mostro pros caras. Tira o print. Boa, 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 boa. Boa. Ó, uma bola. Já vamos já, já vamos já. Segundo participante, tá, Espio? Irmão, tá preparado? Sempre, né, eu tô preparado. Últimas palavras. Eu vim pra ganhar. Então, já. Vai. Ó, caralho. E pior que a caixa era maior que o JC da Shopee, véi. Acertou? Opa, de primeira, hein. Peraí. Ele acertou no meio do redondo? Boa. Acertou? Opa, de primeira. O que é isso? Peraí, hein. Foi pra lá. Foi pra cá. Foi pra lá. Foi pra cá. Foi pra lá. Aí, boa. Dez. Dez. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Tá a porra! E agora, no gol. Opa, errou. E aí, carai. Tá trava no vale nada? Tá trava no vale. Chutou. Boa, moleque, golaço. Flexão, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Nossa, parece que ele tá comendo alguém, cara. Júlio, ele tá encoxando a bunda, parecendo uma minhoca, assim, ó. Oito, nove, dez. Boa. Bateu, bateu, bateu. Boa, moleque. Aí sim, hein. Cansou? Cansado, hein. Deu pra cansar? Deu. Opa, e aí? Mas acho que foi um tempo legal. Foi bom, foi bom. Foi bom, valeu. E aí? O tempo dele foi melhor que o do esquilo. Sério? Pouca coisa, pouca coisa. 39,50. Não deixa ninguém saber, não deixa ninguém saber. Vamos lá, terceiro participante. Bora do maçã. Bora. Terceiro participante aí, últimas palavras. Seja que Deus quiser, principalmente nessa caixa. Opa. Vamos lá, então. Pode ir. Opa. Voltou, voltou. Pegou, relou, relou, relou. Relou, relou, relou. Vai. Para quem assistiu o vídeo 1, sou jogador de Free Fire. Vai, porra. Bora, Lutu. Boa, boa, boa. Acertou, 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 acertou. Boa, moleque. Vai, vai. Vai, vai. Vai pra lá, por fora. Por fora. Boa. Isso. Boa. Boa, boa. Vai, vai. Não é a Thais Carlos, seu imbecil. Para de spamar a Thais Carlos no meu chat, idiota. É a porra do Dudu Maçom, jogador de Free Fire. Me respeita. Pula a corretora. Pula a corretora agora. É as 10. Vai. Pode. Um. Um. Dois. Boa. Vai. Vai. Devagar. Um. Devagar, gente. Devagar. Dá pra arregar. Arrego. 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 Jogadora de Free Fire em Dudu Maçom Quase um milhão de seguidor no Instagram Você mostrou Que jogador de Free Fire Tem que ser corno mesmo Mu Dá-lhe chifre Pra cacete Foi numa disputa pra uma mulher Que tava quase pelada Querendo ficar com você e tu arregou Vai Não foi Cara, desistem, olha o que o Free Fire fez com o homem Mano, na flexão não ia dar Nossa Não vale Pulo lá, dois participantes Não pode treinar não Ô Tasco, Tasco, quer dizer então que foi eliminado Irmão, infelizmente você já foi eliminado Agradeço aí por ter participado Boa molecão E vamos continuar o jogo Quarto participante Nosso querido amigo Sene, e aí Sene Atleta, pô Esse é o problema, trabalhar sob pressão Tem que ganhar Tem que ganhar, pô Pra quem não sabe O Sene Ele grava vídeo com o Juninho Manela Ele é tipo o braço direito do Juninho Manela Então tem que ser o craque do futebol, né Olha o que vai acontecer Pulou, pulou, pulou Boa Opa Acertou de primeira Por fora Tô por fora Tô por fora Ele não passou o primeiro Não passou o primeiro? Como que não? Passou, passou, vai Um Opa Vai no Dois Opa Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Opa Vai Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Nove Esse aqui não é possível Ele só faz isso da vida e ele ainda erra Que bom que é o braço direito e não a perna Pois é, Insan Vai de novo, respira, jogador Respira, jogador Respira, jogador É De novo Chate, isso é ou não é uma vergonha? Meu Deus De novo Respirou Chutou Meu Deus Irmão e ele só faz isso da vida, cara Vai 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 Bora Bora Dez, pressão Uma Dois Dez Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Boa, bateu, 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 bateu Aí Eita Mano, um minuto e vinte, vocês tem noção que o Esquilo fez em quarenta segundos? Vamos pegar É o Gabigol? Vamos entender o que aconteceu aqui Tem que entender Tem que entender o que aconteceu Ô, Sene, ô, Sene, explica pra gente o que aconteceu ali, irmão Mano, não posso, por favor, não mostra pro Juninho Manela, velho Meu Deus do céu, rapaziada É muita pressão, né É muita pressão E aí, Silvio, tranquilo? Eu tô torcendo contra vocês A coisa boa aqui, sempre Tá com tempo bom aí e tal Vocês dois aí Minha mãe, quando eu era criança, botava na natação, atletismo, porque, sabe, né? Só queria ficar no computador Pois é Então, bora, Lula Pro último Não é o último, não Ah, não, tem um J-Mall ainda Tem um J-Mall ainda, calma Preparado, irmão? Mais ou menos Últimas palavras, Mara, vai Mano, eu não tô na melhor forma física, mas acho que eu vou dar a mesma melhor Boa Vocês confiam no Maradona, chat? Ótimo, irmão, vai Já Correu, 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 pulou A grama tremeu Juro pra vocês que tremeu a grama, cara Um obeso pulando e caindo de barriga no chão Conseguiu quebrar a grama, o terremoto A câmera até pulou junto, cara Meu Deus, pegou o bagulho, jogou Acertou Vai por fora, vai por fora Ó Foi de um lado, foi do outro Pulou Dez, dez Um, vai de novo Vai, vai Um, dois, três, quatro, cinco Cinco, seis, sete, oito Aaaaaai Um, dois, três, quatro, cinco Cinco, seis, sete, oito, nove, dez Pô, molecão Essa aí não erra, essa aí não erra Esse aqui não erra, não é possível Canhotinho Ai, correu pra pegar, correu pra pegar O que que tu acha dessa? Irmão, decepcionante Vai, vai, vai Canhotinho, calma, tranquilidade Chutou Meu Deus, de novo Irmão, eu fiz de primeira isso Como os caras erram, cara? Errou, errou de primeira Terrou, 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 terrou Vai Aê, dez, dez, dez Dez, dez Paga Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete Boa, bateu, 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 bateu Eita Um minuto e quinze Alguém foi pior que ele, chat? Não foi tão mal quanto Irmão, eu não sei quem foi pior até agora Pô, vamos entender o que foi aquele pulo dele? Não, vamos Ô, Maradona, fala aqui pra gente Que que foi aquele pulo que você deu, irmão? Que tipo de pulo foi esse, irmão? Pulo da RAM? Pulo do sapo? Reprisa de novo esse pulo dele, ô, editor Eu correu, pulou O índice é maravilhoso Reprisa de novo esse pulo dele, ô, editor Eu correu, pulou Irmão, o que que foi isso? É pelo atentamento brasileiro Ah, entendi Mostra aqui, mostra aqui o... Aqui, ó Aqui, ó Nossa Aqui, ó Nossa Ô, Stephanie Ele deu a sangue O sangue dele Não, eu vi, por mim já ganhou Nossa Aí Bora Bora Último Legal que o Maradona, na porra da entrevista dele pra entrar no programa, ele falou pra ela Ai, comida não vai faltar pra você, porque eu sou gordo, então não vai faltar comida Irmão, o que vai faltar é comida, porque tu vai comer tudo Vai, Jemão Eu vi já, Cris, depois vai ver isso Quer tirar o boné, irmão? Quer tirar o boné? Não, eu vou com ele, porque eu não posso... Tá ligado Jemão Oi Já Ai meu Deus Pulou? Isso, Maria Sai pra ele é fácil Acertou, 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 moleque Vai Por fora, por fora Olha o tênis laranja dele Olha o tênis laranja, esbelto Olha lá Eita, eita, eita Foi Um Dois Três Quatro Cinco Ah, o Jemão é roubado, chat Eita Opa O cara é muito atleta, mano Olha o Jemão Chutou Errou Pega, pega, pega Só foi mal no foot Vai, Macon Jordan Ô Jop Não é o Kantê É o Jemão Dá pra você respeitar? Errou Vai Meu Deus, que isso? Um Um Dois Três Quatro Cinco Vai pular, vai pular e vai bater palma Oito Nove Nossa, ele é muito espetacular Ele é espetacular Bateu ainda, tirou, ainda mandou beijo Opa Chat, ele zoou ainda Dá pra ele ter ganhado uns dois segundos nessa zoada que ele deu E cara, o Jemão é espetacular Ah Eu acho que foi o melhor tempo Não foi, não foi, não foi Não foi um esquilo, né? Eu não sei Vem o segundo cara, você Hum Top Vai lá Eita E agora é a hora da verdade, hein? Rapaziada Eu preciso que vocês fiquem agora Toba Saudade de você, Toba Te amo, irmão Em fila Pra eu saber qual tempo é de quem aqui Rapaziada, vamos ter mais dois eliminados Como o Dudu já foi eliminado com o tempo dele que nem existiu tempo Saiu por desistência Free Fire, né? Esquilo, você teve o tempo de 42.55 segundos Você foi muito bem, irmão Chupa! Só que... Calma aí, menina Eeeeeee O Neve vendeu Só que nesse momento você tá sendo eliminado porque o tempo dele foi 39.58 Opa! Melhor, hein? Boa Arrasou, velho Mas calma Até agora Porque o tempo do Senne foi 1,20 e 58 Hum... Uma vergonha, uma vergonha, uma vergonha Maradona 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 Opa! 1,15 Opa! Melhor que o Senne ainda O Maradona abraçando o cara que vai ser eliminado E depois ele lembra que ele vai eliminar o cara e fica triste, ó Se liga, ó 1,15 Pra eu abraçar o cara e ele lembra, caralho Tô abraçando que vai sair O cara cagando pra ele, ó O Senne ainda E já em mão pra fechar 44 segundos Opa! Senne eliminado Então quem foi que venceu? Dudu eliminado E quem venceu foi... Valeu, Tobá! Te amo, meu príncipe Eliminado? Senne Senne Qual que é a próxima? Senne eliminado e Dudu eliminado E esse foi o vídeo Vamos agora pra parte final do grande beijo da Stephanie Bem gostoso de língua Que eu sei que você queria Eu não quero porque eu sou casado Até amanhã, tropa Até o próximo Quem aí queria um beijo gostoso de língua da Stephanie? Pra eu tentar arranjar pra vocês Eu ligo pra ela agora aqui pra perguntar Vou ligar aqui Oi, Mi Oi, Stephanie Tudo bem? Tudo, e você? Tô bem Tenho uma proposta pra você Vixe, lava aí O quê? Então, né? O meu último vídeo aqui Ah Eu tô em live Eu falei assim, né? Ah Pô Quem Quem sabe não pode ser você a ganhar um beijo gostoso de língua da Stephanie, né? E agora meu chat inteiro tá querendo seu beijo O que que eu faço? Ah Pronto Fala pra eles sonharem O meu beijo é impossível Impossível te beijar? Bolinha mandou cinco reais Aham Impossível Mas tem que ter um Só privilegiado em esse direito Mas o que que eles tem que ter pra conseguir um beijo seu? Não sei Eles tem que fazer por merecer Então vou ter que fazer um Um desencalhando com o Táspio Com os inscritos e você O que que você acha? Chama só inscrito Uai Bora Então tá bom Beijo Vá vá hoje Vá vá hoje Vá vá hoje Beijo, tchau Tchau